o canal mais um vídeo não se esqueça de falar aqui comenta aí no canal galera esse vídeo tem que bater mil likes ensinando fazer bug vocês vocês tem que ir aprender a fazer bug na ranqueada vocês vão segurar um bocado de ponto na ranqueada galera primeiro bug vai feita aqui primeiro bug vocês desligam a internet só que eu não tava deitada por isso eu vou correr o carregador 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 o... o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto